Fala viajantes, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo nesse canal, Thiago aqui no Fé na Estrada, série Belo Horizonte, pra quem aí não pegou os vídeos anteriores, eu tô em Belo Horizonte, passando Natal, Ano Novo, com a família, com o meu pai, né, veio minha mãe e meus dois filhos, faltou o Miguel, o terceiro, nesse exato momento eu tô aqui na Cristiano Machado, indo em direção ao centro, na menina, Cristiano Machado, indo em direção ao centro, indo em direção ao Mercado Central, tá, de Belo Horizonte. O vídeo de hoje vai ser Mercado Central, e eu tenho, acho que uma ou duas surpresinhas pra mostrar lá, só quem morou em Belo Horizonte, só quem é daqui que sabe, né, do que eu tô falando, duas coisas bacanas que tem lá dentro, né, vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo, né, e vamos ver se eu consigo pegar aí mais algum museu hoje, enfim, mais um, dois, três museus ali na parte central, tá bom? Então vem comigo, vamos lá. Chegando, pessoal, estamos chegando aqui no Mercado Central de Belo Horizonte, vindo da Pampulha, uns oito quilômetros, né, perto, aí a gente vai agora contornar a Praça Rolso Soares ali à esquerda, vai entrar à esquerda e vai dar a volta e vai entrar no estacionamento do mercado, né. Uma curiosidade ali, o mercado, aliás, uma informação importante, é que o mercado municipal de BH tem o próprio estacionamento, é pago, né, mas é bem de boa lá pra guardar o carro, tá bom? Vamos que vamos, ó, uma curiosidade aqui de BH pra vocês, a gente tá no centro, né, e tem muita árvore, cara, muita árvore nas ruas, né, nas avenidas o tempo todo, você sempre vê o verde, né, diferente aí de, das capitais que, principalmente o Rio lá, né, aqui o pessoal se preocupa em preservar aí o verde o máximo possível pra ajudar a refrescar, respirar a cidade, né. A gente contornou, então a gente contornou a Praça Rolso Soares aqui atrás, né, e esse aqui é o Mercado Central, ó, vou pegar aqui a fachada dele, porque eu vou entrar pelo estacionamento, né, e indo reto aqui nessa avenida, que é a Avenida Amazonas, você dá, você chega ali na Praça 7 de Setembro, que eu vou mostrar pra vocês também hoje ainda, ó, Mercado Central aí, ó, né, eu já fui em vários Mercados Centrais, né, toda vez que eu vou numa capital eu costumo ir, mas, geralmente cheira mal, né, mas nesse aqui não, esse aqui não cheira mal, não é sujo, é bem bacaninha aqui, viu, vou mostrar pra vocês a entrada aqui, como é que é de carro, né, ó, tô contornando ele, né, aí você contorna aqui, e chega aqui no estacionamento, que é bem na quininha dele aqui, ó, bom, então eu contornei ele aqui, né, aí é o estacionamento próprio aqui do Mercado Central de Belo Horizonte, vem comigo. Galera, olha o estacionamento do Mercado Central de BH, tá lotado, tipo, não tava achando vaga e achei uma vaga aqui, ó, aqui em cima, nunca peguei um mercado tão lotado assim, deve tá bom, né, sinal que tá bom, vamos lá. Vim de lá, galera, ó, setor Curitiba. Não sei se o som vai ficar bom aí no vídeo, né, aí, ó, Thiago, o que que tem no Mercado Central de BH? Tem tudo, pô, flor, comida, muita comida, comida típica mineira, né, queijos, tem tempero também, muita coisa de tempero, né, carne também, aí, ó, como eu falei, aqui não é sujo, não é fedorento, né, tem plantinha, aí, mar do Júlio, não sou um conhecedorzinho aqui não, tá, pessoal, mas vamos ver se a gente encontra aí o, tem o bar do Mercado Central, que é legal, e tem o Rei do Torrismo, que eu já fui já e vou de novo, né, vou lá ver qual é, tomar uma cervejinha, pra quem gosta, lá é maneiro. Aqui, essa parada, esses grãos, né, esses grãos não, esses, essas comidas de castanhas e tal, é barato, né, então, pra quem gosta. Praça do Queijo, aqui é famosinha, tem preço, só queijo bom, e o mercado tem as saídas, né, você sai nas avenidas, nas ruas ali do centro, né, muito passarinho aí, ó, dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Ó, que bonitinho, caiu, aqui é o Bar da Loura, galera, também, ó, muito famoso, muito bem falado aí, mas tá lotado, né, não tem vaga, não tem vaga pra sentar, nem pra comer. Tá muito bombado aqui hoje, Bar da Loura é famoso, e também tem umas cachaça boas, tá, quem gosta aí, ó, botado. Hoje não dá pra sentar pra comer, não. Mas eu garanto que a comida é gostosa, tá, já comi várias vezes. Tô dando a volta aqui no perímetro, né, depois eu vou lá pro centro. Essa parte aqui já é mais produtos naturais, passei por uma loja ali de suplementos, né, pra marombeiro aí, bem bacana, mel. Aqui, ó, é onde eu passei pra estacionar o carro, né, em frente ali. Aqui tem o Bar da Tia, Bar da Tia também é famosinho. O Chiquinho do Antônio. Tem de tudo, galera, tem de tudo. De tudo. Vou chegar no rei do torresmo, hein. Tô procurando, nunca sei onde é exatamente. E é uma loja de narguilê ali atrás. Primeira vez que eu vejo. Aqui, ó. Açougue. Porquinho. Ó, Bar do Mercado Central. Bar do Mercado Central é ali. Bar do Mercado Central também. Como é que senta pra comer? Olha lá, lomba mineira, R$28,00, hein. Frigorí. Bar do Mercado Central também é uma das indicações aí, se jogar no Google, vale a pena. ele faz a saída lá pra rua. E aí pra fechar, adentrando, saindo do perímetro e indo pro centro, a gente vai encontrar aqui o rei do torresmo, que é menorzinho, mais escondidinho. Frente a esse aquarismo aqui, ó. Muito bacana. o torresmo, ó. É aqui, hein. Eu não vou comer nada agora, vou comer daqui a pouco. Bom, esse foi o Mercado Central, agora vamos dar uma passadinha ali no centro e ver se a gente pega algum museu hoje. É isso aí, pessoal. Saímos do Mercado Central, de BH, e subindo pela Avenida Amazonas, que é a avenida que cruza, né, o centro de BH. São duas avenidas, Avenida Brasil, perdão, Avenida Amazonas e Avenida Afonso Pena. A gente tá aqui na Avenida Amazonas, e transversal, aí à frente, tá a Avenida Afonso Pena, tá? Aí a gente já consegue ver um pouco do... das construções, né, que são antigas aí. E aqui, aquele famoso pirulito, né? Ele não é grandão, é pequeno. É, mas tá aí. Praça 7 de setembro essa aqui, tá? A rodoviária tá pra lá. E agora a gente vai ali pra praça de estação, praça da estação, dá uma conferida. Aí, pessoal. Aqui é a praça da estação de Belo Horizonte, tá? É bem legal aqui. É... Tem um museu ali de artes e ofícios. Vou dar uma olhada. Vou tentar estacionar aqui pra gente dar uma olhada melhor, beleza? Eu acho que... Pra começar, né? Praça da estação, porque o trem, inicialmente, ali, na história, foi uma estação de trem, né? Da cidade. E... E até hoje, tem um trem que vai daí pra... Pra Vila Velha, ou pra... Cariacica, um negócio assim, no Espírito Santo, tá? Mas vamos ver isso aí. Vamos ver se a gente consegue entender melhor. Aí, pessoal. Vamos dar uma conferida aqui na... Praça da estação. Também, né? O nome dela mesmo, o nome correto é Rui Barbosa, né? Esse monumento aqui registra aí a... A Inconfidência Mineira, né? Não sei se dá pra ver ali, ó. Galera do skate aí. Aí, que legal. Estado de Minas Gerais. A parte de cima ali, ó. Libertas, que será também... Eu acho muito bacana essa frase. A praça é grande. A galera usa pra... Andar de skate aí. Tem bastante mendigo aqui. Lá, ó. Aquele canto lá. Até deixei o carro lá no meio deles. E aqui tem um museu de artes e ofícios. Vou tentar entrar. Aqui é uma estação do metrô atualmente também, pelo que eu vi ali, tá? E o centro pra lá, né? Se a gente for andando nessa direção aqui, ó. A gente sai lá na Praça 7 de Setembro. Centrão ali de BH, né? Vamos ver aqui como é que é. Se dá pra entrar, não dá. Não sei como é que tá aqui hoje. Tá dizendo no Google que tá aberto. Então, pessoal. Estamos aqui na Praça da Estação. Tem um museu aqui de artes e ofícios. Eu queria ir hoje nesse museu, tá? A gente viu o Mercado Central e eu queria fazer esse museu. Mas tá em recesso. E até na televisão de manhã lá, na RJ Minas, falou que a partir de hoje os museus iam estar abertos. Mas não. No Google tá falando que tá aberto. Enfim, acontece, né? Mas aí a gente tá aqui, ó. Na Praça da Estação. Peguei lá o monumento, né? A frenteira lá, acho que vocês viram ali. É grande. Dei uma olhadinha. Eu acabei invadindo ali. É de vidro, né? Tem umas portas de vidro. Eu olhei. Muito lindo lá. Muito legal. Deixa pra uma próxima. Talvez esse... Nessa sequência de BH, talvez eu ainda consiga pegar aberto, tá? E gravo pra vocês aí. Então esse foi o dia de hoje, tá? Pegamos ali o Mercado Central, o centrinho ali de BH e a Praça da Estação, que não foi possível entrar no museu, mas vamos seguir em frente. Valeu. Até a próxima. Pessoal, tô voltando lá pra Vila Clores, né? Planalto, Pampulha. E aí saindo da Praça da Estação, a gente tem aqui, ó, a rodoviária. De BH é grande. E detalhe ali pro telhado, né? Arquitetura. Essa arquitetura de BH, né? Típica de BH mesmo. É rodoviária. Já peguei muito ônibus aí. É grande. Muito organizado lá. Muito bacana também, viu? Acabei não fechando lá depois o rolê, a saída e tal. A bateria acabou. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal. Clica no gostei aí, se você gostou. Se não gostou também, pode clicar, beleza? Se inscreva. Ativa o sininho pra você receber as novidades. Vou tentar postar dois vídeos por semana aqui, né? Tô me programando aqui, me organizando pra isso. E é isso aí. Comenta também. Manda mensagem lá. Continue mandando mensagem lá. Dando dicas, né? Enfim. Deixando suas impressões aí. E é isso. Beleza? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.